Minha escola. Eu apronto muitas travessuras, mas é tudo sem querer. Querendo. Ah, a vida merece. Para minhas amigas, adoramos brincar e correr por aí. Tem coisa melhor? Ops! Acabamos servindo um bolo para o irmão Fabiana. Simpli-lim! Não perca! Carinha de anjo. Dia 2, aqui na Guigo TV. Tchau!